Música Olá, seja bem-vindo a mais um Estação Mercado Carreiras e Profissões. Hoje nós vamos falar sobre a engenharia de produção. Profissão muito interessante porque cuida justamente da melhoria de um sistema produtivo, ou seja, praticamente todos os lugares precisam deste profissional para otimizar os processos do trabalho. Então acompanha com a gente um pouco da rotina de quem escolheu a engenharia de produção. Eu sou a Amanda, sou engenheira de produção já desde 2014 e atualmente eu estou como analista de gestão de inovação em um parque tecnológico de São José dos Campos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como engenheira dentro do ambiente de inovação, que é algo bem diferente da indústria, enfim. É uma vertente que até muitas pessoas nem sabem que existem dentro da própria engenharia. Música Eu sempre quis estar dentro da indústria, então não necessariamente eu entendi que seria produção, mas eu fui por eliminação na verdade, né? Então eu não queria mecânica, não queria elétrica ou computação. Então quando eu fui pesquisar um pouco mais de produção eu me encantei pelas disciplinas, por aquilo que tinha ali no escopo do curso. Então eu vi que essa parte de planejamento, controle, toda essa parte que a produção de fato aborda era o que me atraía. Trabalho muito com conexões, né? Então inclusive o programa principal aqui no parque que eu sou considerada, estou como gestora, é de conexão entre universidades, instituições de ensino e pesquisa em empresas e startups. Então é basicamente fazendo conexões durante todo o dia, reuniões, conduzindo também mentorias para captação de fomento, né? Então atualmente nós temos diversos programas do governo a nível estadual, federal, que proporcionam esse tipo de fomento para projetos de inovação. Então a gente direciona essas empresas para poder fazer a captação desses recursos e o fato de ser engenheiro de produção contribui muito para essa organização e esse planejamento nessas atividades. Tudo acontece muito rápido dentro do ambiente de inovação, né? Então isso faz com que seja necessário estar sempre atualizada, lendo muito, pesquisando muito. Então assim como você mencionou, realmente eu estou aí na fase, na reta final da conclusão de um mestrado em inovação tecnológica, né? Então apesar de ser um curso multidisciplinar, há muitos engenheiros lá, então de produção inclusive alguns também, então eu entendo que facilita bastante nesse sentido também. Para mim é uma satisfação, é inclusive trabalhar dentro do meu propósito de vida, né? De que é contribuir com a ciência e com o mercado a nível Brasil mesmo. Por enquanto a atuação ela é a nível municipal, até a nível estadual em alguns sentidos, já que a gente tem parcerias também fora de São José dos Campos. Mas o fato de ver muitas conexões acontecendo, muitos projetos acontecendo, grandes projetos inclusive, que foram, que se iniciaram através de uma conexão que eu consegui proporcionar, para mim é um grande prazer, é uma honra mesmo. Então eu entendo que são projetos que vão impactar a sociedade, que vão impactar a vida de pessoas e isso vai perpetuar aí por muitos e muitos anos. E há um mundo por detrás da engenharia de produção que muitas vezes a gente não consegue ter a percepção ao longo da faculdade, ao longo ali da graduação desses cinco anos, né? Então que hoje em dia há muitas outras opções que quando eu me formei, por exemplo, eu não sabia que existiam. Então que as pessoas possam procurar, mesmo que os alunos sejam persistentes, pesquisem a respeito, entendam quem você é, as suas habilidades e isso é o que vai te ajudar a decidir em que área dentro da engenharia de produção você vai conseguir trabalhar, seja atuando dentro de um banco ou seja dentro de uma grande empresa ou até mesmo através do empreendedorismo, que a engenharia de produção proporciona isso também, a facilidade de você conseguir abrir o seu próprio negócio devido às disciplinas que a gente tem durante a faculdade. E agora para a gente entender mais sobre essa carreira, vamos conversar com o Fabiano Roxo, que é diretor executivo do Centro Universitário ETEP. Fabiano, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua entrevista. Tudo bem, obrigado a vocês. Fabiano, vamos começar falando então com a introdução, né? O que faz um engenheiro de produção? Bom, Aleph, primeiramente o engenheiro de produção, ele precisa entender toda a cadeia de produção dentro de uma organização da empresa, né? Então, desde o início ali do RH, ele vai passando por todas as outras áreas, né? E o importante do engenheiro de produção é ele entender de pessoas. Por incrível que pareça, né, é uma engenharia... Nossa, interessante, não imaginei que fosse de pessoas, que a produção está muito ligada a processos estratégicos para mim. Isso, mas o engenheiro, ele acaba vendo a questão da atuação dele dentro de todas as áreas de atuação. Então, assim, é uma engenharia que mostra um pouquinho as áreas afins dentro de cada produção na empresa. Então, eu vejo que ele precisa estar muito preparado na área de comunicação, ele precisa estar muito bem, né? Entender todo o cenário dentro da organização, dentro da cadeia de produção na organização. E é uma engenharia totalmente diferente, né? É uma engenharia hoje que está muito em alta. Ele está, sabe, a procura, assim, está muito grande. Até, né, segundo a Cato, né, uma área de recrutamento e seleção, ele já chega já com uma área de proventos muito interessante. Ele chega com um salário bem legal, aí de inicial R$ 4,500, R$ 4,600. E ele chega, depois da especialização em projetos, gestão de projetos, ele vai para R$ 6,00 e pouco. R$ 6,200, R$ 6,300. Muito bem, Vicente. Fabiano, assim, você falou que é bem ampla a engenharia de produção, mas, de fato, o que muda nessa profissão do engenheiro de produção no decorrer da carreira? Então, Adriane, como eu falei, ele vai atendendo aí vários segmentos dentro da sua jornada, né? Então, por exemplo, né, na área de logística, logística reversa. Então, assim, o engenheiro de produção também cuida dessa questão logística dentro da empresa. Então, assim, o engenheiro de produção é uma engenharia, né, que tem um olhar, assim, para todas as outras engenharias. E ele acaba atendendo, assim, na jornada dele, todos os setores, assim, dentro de uma empresa. Então, assim, ele pensando no produto, pensando no caminho desse produto dentro da empresa. Então, ele atenta ali várias as outras, todas as outras áreas. É como se ele fosse um gestor dentro da empresa, Fabiano? Porque, assim, a gente tem a produção, né, a linha de produção, coordenador de produção e tudo mais. E daí eles são responsáveis, né, por certos setores. E o engenheiro de produção, então, ele estaria fazendo a gestão de toda essa cadeia dentro das empresas, é isso? Perfeito, Alif. Ele acaba sendo um gestor, né? Então, assim, nós temos os outros engenheiros, né? Engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro na área automobilística. Você tem dentro das especificidades dentro da empresa. O engenheiro da produção, ele acaba fazendo a gestão de todas as outras atuações dos outros engenheiros. Porque ele trabalha com um fator muito importante, que é o fator humano. Então, assim, o engenheiro da produção, ele está à frente dessa questão dentro da organização de pessoas. Então, ele acaba trabalhando com todas as outras áreas de formação. Maravilha. No próximo bloco, vamos falar sobre o mercado de trabalho, que é bem promissor, viu? Fica com a gente. Voltamos já. Um levantamento do IBGE mostra que quase metade das empresas que fecham em até três anos encerram suas atividades por má gestão. Isso traz prejuízos, desperdícios, baixa produção, entre outros problemas. E para que uma empresa tenha sua linha de produção de forma correta, é de extrema importância que haja um profissional na linha de frente, cuidando do planejamento. E também na execução dos projetos de maneira uniforme e eficaz. Quem cuida de tudo isso é o engenheiro de produção. E para conhecer um pouco mais dessa carreira, estamos com o Fabiano Roxo, que é diretor executivo do Centro Universitário ETEP. Fabiano, a gente tem aqui as funções de um engenheiro de produção, que a gente sabe que são muitas. Você pode falar para a gente um pouco da função dele no mercado de trabalho? Então, ele pensa na questão do planejamento estratégico dentro da empresa, dentro de uma indústria. Então, o engenheiro de produção, uma questão importante é a questão da própria contratação. Ele participa junto no RH, do processo seletivo também. Ele tem essa participação, até porque o olhar dele é um olhar de gestão operacional global dentro da empresa. É uma essência da empresa. E ele, junto com esses profissionais que vão auxiliar, ou o próprio próximo engenheiro que vai cuidar de outro setor, ele precisa, por exemplo, um engenheiro civil, um engenheiro aeronáutico, por exemplo. O engenheiro de produção está cuidando de toda essa parte de pessoas. Então, ele acaba tendo essa importância dentro de uma organização. Além de toda a questão da gestão de qualidade, a gestão da área logística, a gestão de toda a parte de suprimentos. Então, o engenheiro de produção, ele acaba, ele fala que é o espinha dorsal dentro de uma indústria. Então, é importante, é muito importante a presença dele lá dentro de todas as outras áreas. Ele seria um dos primeiros engenheiros, ou um dos primeiros profissionais a entrar na empresa, por exemplo. A gente pode dizer assim, uma empresa que está começando, seria mais melhor a gente ter esse profissional primeiro, que é o que vai cuidar de tudo. Perfeito. Ele acaba dando a base para todos os outros engenheiros, o engenheiro de produção. Porque ele tem todos os fundamentos de administração, por incrível que pareça, está dentro do engenheiro de produção. Então, hoje, muitas pessoas pensam no curso de administração de empresas. E quando ele faz a engenharia de produção, ele acaba abraçando de maneira integral todas as outras áreas. Interessante essa questão. Muito bom. Ele é bem amplo, como você disse, desde o RH até a partir da produção de fato. Em quais áreas, Fabiano, que esse engenheiro de produção pode atuar? Adriane, por exemplo, na gestão de projetos. Gestão de projetos, gestão da qualidade, gestão de suprimentos, gestão de pessoas. Eu falo que o engenheiro de produção precisa ter muita resiliência, porque o fator humano dentro da formação dele é muito grande. Muito grande. Então, toda essa questão, que ele vai cursar ao longo dos cinco anos, ele vai vivenciar. E, como o Aleph bem falou, ele acaba sendo uma peça-chave dentro de uma indústria. Até nas primeiras contratações, dentro de uma abertura de uma indústria. Então, o engenheiro de produção tem uma visão global de tudo. Ampla, né? Bem ampla. Bem ampla. A formação é muito ampla. E ele precisa depois pensar em uma pós-graduação. Mas a formação de base dele é muito ampla. Abrangente. Abrangente. Agora, Fabiano, você que está aqui, coordenando o Centro Universitário, qual que é a área que você sente que é mais aquecida aqui em São José para o engenheiro de produção? A gente sabe que o engenheiro de produção está podendo trabalhar em muitos lugares, né? Sim, com certeza. Mas aqui, qual que é mais aquecido? Onde que o engenheiro tem mais chances aqui? Olha, na área logística, importante. A gestão da qualidade também é muito interessante para o engenheiro de produção. Então, eu acho que essas duas áreas, assim, elas... Aqui em São José é o que mais aquecido. São José, que tem uma demanda grande, tem muita empresa. Então, assim, essa questão logística é muito importante, até por conta da própria logística de São José dos Campos, né? Então, o engenheiro de produção, ele acaba atendendo aí essa questão. Eu acho que logística e qualidade são áreas, assim, que tem uma demanda muito boa para nós, mas, assim, de atuação de estágios, assim, como de estágios para ele. E esse profissional, Fabiano, ele consegue trabalhar remotamente? Olha, com toda essa mudança aí pós-pandemia, digamos assim, né? Consegue também, né? Assim, eu falo hoje no modelo híbrido, né? Ele consegue ficar dentro do modelo híbrido, dois dias, né? Em home e três dias lá. Ele consegue, dentro do objetivo daquela indústria, da atuação dele, porque, como é uma atuação, né, geral, então, assim, consegue também. E, Fabiano, o profissional dessa área, você comentou que precisa ser muito resiliente, né? Quais outras qualificações é interessante para o engenheiro de produção ser um bom profissional da área? Olha, eu tinha falado de resiliente pessoas, né? Mas ele também precisa ter, assim, uma... Eu falo a questão humana, mas, assim, uma aptidão também muito de exatas também, né? Ele precisa também, né? Eu já estava feliz que a gente sempre comenta isso, que toda profissão a gente quer fazer, né? Mas aí entrou em exatas, eu já fiquei meio assim. Ah, é, porque, assim, toda engenharia, né, parte daquele sonho da engenharia, pô, vou fazer engenharia, engenharia da produção, né? Exatas, a área de exatas, ela sempre estará atrelada à engenharia. Não tem como, né? Mas como nós estamos falando da engenharia da produção, ele tem aí, né, uma amplitude dentro da atuação muito grande. Então, não só ele ser resiliente, mas ele precisa também gostar bastante aí de... Das exatas. Das exatas, entrar um pouquinho nessa questão, né? Entender um pouquinho aí de produto, né? Cadeia de produtos. Ele precisa, né, conhecer dentro daquela área que ele vai atuar na empresa. São qualificações bem separadas, né, porque é um pensamento lógico, um pensamento humano. Então, realmente, a pessoa que escolhe essa área tem que se prestar com qualificações bem interessantes. É, assim, todas as engenharias são muito importantes, né? Mas depois que deu essa aquecida na engenharia da produção, né, assim, as pessoas, né, começaram a fazer, ir muito para a engenharia da produção. Até por conta dessa questão, né, de atender, não que atende todas as engenharias, né? O engenheiro elétrico é importante, né? O engenheiro agrônomo é importante também, é mais específico. Agora, o engenheiro automotivo também é importante. Mas o engenheiro da produção, ele acaba tendo um trânsito, né? Ele tem um trânsito em todas as outras engenharias, né? Então, ele consegue fazer essa gestão de profissionais dentro da empresa e de pessoas também. E conhecendo o teu produto e conhecendo do que? Conhecendo isso, conhecendo do produto, tendo um olhar, né? Técnico para o produto, né? Dentro dessa cadeia de produção. Só que essa questão das relações, né? Daquela boa comunicação, das relações interpessoais, gestão de conflitos, gestão de pessoas. Então, assim, o engenheiro de produção, ele acaba tendo essa habilidade também, né? Que vai facilitar muito no processo de gestão da empresa. É isso aí. E agora que conhecemos um pouco mais sobre o mercado de trabalho, como fica a especialização? Como entrar para essa carreira? A gente fala sobre isso no próximo bloco. Fica aí. De volta com a Estação Mercado. Hoje, conhecendo a carreira da engenharia de produção. E olha, nós já vimos que a profissão precisa de resiliência, precisa ter tato com as pessoas, pensamento lógicos. Mas agora, o Fabiano Roxo vai nos contar um pouco mais sobre a especialização. Então, Fabiano, o que é preciso para se tornar um engenheiro de produção? Olha, a gente... Você fala do ponto de vista da graduação, já pensando numa pós-graduação. É, vamos aí, uma pessoa que quer começar a engenharia de produção, o que ela precisa fazer? Primeiramente, a faculdade, certo? É, ela precisa ter, assim, eu falo que bacana, as pessoas que estiverem nos assistindo, nós temos no site da ITEP um programa muito bacana, o Orcalob, que testa, como se fosse um teste de carreiras. Muito interessante de fazer, gratuito, entra lá no site. E, como eu falei, né, essa questão, ele precisa ter uma... gostar de cálculo, de matemática, ele precisa, né, ele precisa ter essa pegada aí, porque eu falo que é a entrada, né, para o curso. Os primeiros anos são de muita matemática. Muita matemática, assim... Engenheiro não deixa de ser engenheiro, né, tem que gostar de cálculo, é isso? Tem que gostar de cálculo. Então, assim, os primeiros anos, ele passa a ser, ele é um pouco geral, mas entra nessa questão, né, de exatas, né, de matemática, ele será um engenheiro, né? Então, inicialmente, ele precisa fazer uma faculdade e também, como você falou no outro bloco, é bom fazer pós-graduações, especializar, já que a área é muito abrangente, é isso? Isso mesmo, é, ele... porque ele sai de lá com um olhar, assim, né, uma visão mais generalizada, né, do profissional, do engenheiro, né, então, lá ele cursando, lá, né, durante esses cinco anos, ele precisa entender o que, né, dentro daquilo que ele tem mais, assim, aptidão, do que ele vai gostar mais ali, até porque tem um momento no curso lá que ele vai fazer um estágio dentro da indústria, né, então, assim, também é uma maneira de ele se identificar dentro do estágio, o que mais ali vai trazer para ele uma, né, uma alegria de trabalhar, né, porque, né, o trabalho está, volta, né, está com a nossa motivação, a nossa motivação, o tempo todo, né, então, por exemplo, né, ele vai trabalhar numa empresa que tem a logística lá, ele pode, né, pensar numa pós-graduação lá na frente e na área de logística, logística reversa, essa questão do meio ambiente, né, essa questão está muito ligada hoje, né, essa questão da logística reversa e a questão ambiental. Então, é mesmo a trilha dele dentro do curso, né, nesses anos aí de cursos que ele vai se identificar uma área mais específica para ele, de repente, lá na frente, seguir e se especializar, né, eu acho que se especializar. Fabiano, e assim, a gente já viu que é bastante amplo essa área da engenharia de produção, quais são as disciplinas que a pessoa que escolhe ou opta, né, por essa engenharia, ela vai cursar? Então, Adriane, nós temos assim, né, nos primeiros semestres são disciplinas mais assim, de base mesmo, né, assim, para ele conhecer o curso. Interessante que, né, na ETEP nós temos lá uma disciplina, um projeto, chamado projeto multidisciplinar. Então, assim, já logo no primeiro semestre, ele vai desenvolver um projeto no formato de um artigo científico. Então, assim, dentro daquele semestre que ele estudar, dentro de um formato de projeto, ele já começa, puxa vida, né, pesquisar, por exemplo, onde está esse engenheiro de produção, né, quais são as ações dele dentro das indústrias aqui do Vale Paraíba, por exemplo. Ele vai, dali, dentro dessa disciplina, projeto multidisciplinar, junto com as outras disciplinas, voltada aí à qualidade, a própria introdução à engenharia, na área linguística, na área humana, ele vai começar a despertar ali um projeto dentro de uma empresa, dentro de uma empresa. Ele pode até pensar em uma incubadora de pesquisa ali dentro, né. Então, o formato da educação hoje, Adriane, mudou muito, né, hoje quando falam de metodologias ativas, né, quando você fala de um olhar, assim, mais prático, do profissional, do engenheiro. Então, a gente precisa pensar nessa questão da atuação, né, eu falo não só do engenheiro de produção, mas de todas as outras engenharias, de todos os outros profissionais. Então, nós precisamos pensar que dentro desse projeto, ele vai desenvolver um artigo científico no final do semestre e apresentar. Apresentar e nós estamos buscando um projeto agora para apresentar para as empresas, fazendo parcerias aí, né, com São José dos Campos, Vale do Paraíba, né, isso é muito importante para a gente. É buscando qualificar o profissional do futuro, né. Exatamente. Buscando qualificar, ó, perfeito. Agora, Fabiano, como que o profissional, ele pode se manter atualizado na profissão? Boa pergunta, viu, como ele pode manter atualizado a profissão, né. Hoje, olha, a questão da leitura, né, por incrível que pareça, hoje com todos os recursos digitais, né, ele precisa de livros, ele precisa desenvolver leituras, ele buscar, tem plataformas muito importantes dentro da área de atuação, pensar no egresso também, naquele profissional nosso que se formou, onde que ele está, sabe, fazer essa experiência com o nosso aluno da engenharia de produção. Então, assim, para ele se manter atualizado, ele precisa o tempo todo ficar antenado em tudo que está acontecendo dentro do campo da engenharia, né. Então, São José dos Campos, Vale do Paraíba é muito aquecido nessa questão das engenharias e as empresas, elas buscam a gente lá pedindo os estágios, os estagiários. Então, assim, o tempo todo a gente precisa valorizar, precisa aguçar essa questão do estudo, da atualização, porque com todas as novas tecnologias de informação e comunicação, né, ficou tudo muito rápido. Então, assim, uma informação é diferente de conhecimento, né, informação você bateu os olhos ali, viu uma plataforma, tudo mais agora, quando você busca o conhecimento, você tem uma atuação diferente no mercado, né. Então, para você se manter atualizado, eu entendo que ainda aquele modelo tradicional, sabe, aquele modelo, para você desenvolver um repertório maior, você só através da leitura, né. Eu acho que a leitura e ver o que está acontecendo no mercado também, essas novas tendências aí de atuação do engenheiro. Então, acho que isso é bem... Maravilha. Ótimo encerramento. É. Mas para ele ser um bom profissional, né, de engenharia e produção, ele precisa ter alguma qualidade em específico? Olha, é... gostar de gente. Eu acho que gostar de gente, ele precisa... Essa questão da humanização, Adriane, ela... Eu falo que não só no campo de exatas, né, mas em todas as outras áreas, negócios, saúde, pessoas, engenharias. Trabalhar com essas relações humanas dentro da empresa hoje é o desafio do profissional do século XXI. Porque algumas pesquisas apontam, né, que 80% das demissões, elas são causadas pelo mau comportamento. Isso significa que 20% das demissões é por competência técnica. Então, a competência técnica, ela é adquirida. Ela... você desenvolve, você estuda, você desenvolve. Mas quando você fala do comportamento, né, do mau comportamento, por exemplo, horários, né, chegar no horário certo, assiduidade, né, tudo isso está relacionado ao comportamento. Então, quando você fala de uma qualidade do profissional, né, e do engenheiro de produção, e de pessoas, e de gente, e de relações humanas, tudo isso está voltado a esse profissional, né, do século XXI. Então, acho que isso é bem... Essa é a missão, né? Exatamente. E agora, a Rafaelle Franco nos espera na plataforma do conhecimento com alguns setores diferentes que a gente não imagina que o engenheiro de produção é necessário, hein? Certo, Rafa? Você aí que está pensando em estudar engenharia de produção, parou para pensar como deve estar o mercado quando ser formada, que é pelo menos 5 anos? Para essa profissão, é especialmente importante esse tipo de pensamento, viu? Porque envolve muita tecnologia. Eu separei aqui duas tecnologias que prometem na carreira. Vou explicar brevemente sobre elas, mas aconselho que vocês busquem mais informação sobre os assuntos, tá? E OT, Internet of Things, ou Internet das Coisas. Imagina uma geladeira que gera uma lista de compras ou te sugere uma receita com o que você tem. Ou então, uma cafeteira que começa a preparar o café assim que o seu despertador toca. E OT é isso, objetos que são incorporados a tecnologias como sensores ou softwares. Eu dei exemplos de eletrodomésticos, mas isso pode ser colocado em grandes máquinas industriais também. Um outro exemplo que a gente já usa bastante são os smartwatches e sua funcionalidade com os smartphones. E tem a impressora 3D, que também é conhecida como prototipagem rápida. Basicamente, é uma impressora que imprime elementos tridimensionais, que são criados por sucessivas camadas de material. Isso por meio de um design que é projetado. Eu acho que esse vídeo aqui ao lado vai facilitar o entendimento de vocês, né? Então, para quem quiser se inteirar sobre essas tendências, guarde os nomes. IOT e impressora 3D. Por hoje é isso. Até a próxima plataforma do conhecimento. Que legal! Realmente dá para se fazer quase tudo dentro dessa carreira. E a gente se despede. Muito obrigada, Fabiano. Estamos aqui à disposição. Conte sempre conosco. A E-TEP sempre de portas abertas, tá bom? Fabiano, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Certeza que as pessoas em casa tiveram um note sobre engenharia de produção. Seja sempre bem-vindo. E a gente fica por aqui. Nos encontramos na semana que vem, na mesma estação. Mas sempre com destino diferente. Até lá! Tchau, tchau! 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 Obrigado.